Todo vilão tem aquela, manda a cada mais bela Que quando ele vê ela, perde a postura Moleque de quebrada, não tem medo de nada Mas frente a frente com ela, a parada é dura Menina envolvente, no sorriso atraente Deixa os menor doente, pensa no besteira E as recalcadas em choque, pousada no seu decote E a fragrância que exala é Carolina Herrera Dinheiro não impressiona, ela já é patroa Tem duas naves e uma goma na beira da praia Quando sai com as amigas, é só gente que queria A blusinha preferida, tomara que caia Ela é o sonho de qualquer bandido Mas colou comigo e quer dar uma sentada É ciumenta, um pouco, uma renta Mas não vou largar dessa minha surtada Nós dois juntos é perigo pro mundo Adame, o vagabundo, o mandrake, a mandraka Junto dando o pinote rasante na cama Tô no toque dessa danada Nós dois juntos é perigo pro mundo Adame, o vagabundo, o mandrake, a mandraka Junto dando o pinote rasante na cama Tô no toque dessa danada Todo vilão tem aquela, mandraka das mais belas Que quando ele vê ela perde a postura Moleque de quebrada, não tem medo de nada Mas frente a frente com ela, a parada é dura Menina envolvente, no sorriso atraente Deixa os menor doente, pensa no besteira E as recalcadas em choque, pousada no seu decote E a fragrância que exala é Carolina Herrera Dinheiro não impressiona, ela já é patroa Tem duas naves e uma goma na beira da praia Quando sai com as amigas, é só gente que queria A blusinha preferida, tomara que caia Ela é o sonho de qualquer bandido Mas colocou comigo e quer dar uma sentada É ciumenta, um pouco, uma renta Mas não vou largar dessa minha surtada Nós dois juntos é perigo pro mundo Adame, o vagabundo, o mandrake, a mandraka Junto dando o pinote rasante na cama Tô no toque dessa danada Nós dois juntos é perigo pro mundo Adame, o vagabundo, o mandrake, a mandraka Junto dando o pinote rasante na cama Tô no toque dessa danada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tô no toque dessa danada 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 Tô no toque dessa danada